Leve, como leve pluma, muito leve, leve posa Ah, simples e suave coisa, suave coisa nenhuma Ah, suave coisa nenhuma Sombra, silêncio ou espuma, nuvem azul que arrevesse Simples e suave coisa, suave coisa nenhuma Leve, como leve pluma, muito leve, leve posa Muito leve, leve posa Ah, suave coisa nenhuma Ah, suave coisa nenhuma